O atraso na confirmação dos números pode dificultar ainda mais as complexas estratégias de combate ao coronavírus. A incerteza sobre a causa da morte só aumenta a angústia das famílias. Sou intensivista e emergencista, atuo em São Paulo e vivo a realidade tanto do hospital público quanto do hospital privado. Os quartos agora só tem o doente. Nós não contamos nesse momento com a presença dos familiares nos leitos de terapia intensiva. Nós temos tentado nos comunicar como podemos com essas famílias, por telefone, vídeos com os pacientes conscientes. A gente está procurando ali tratar o corpo e a alma num momento de muita dificuldade. Me sinto um soldado nessa guerra que é a pandemia pelo novo coronavírus. Nessa guerra, a doutora Ludmilla já teve que contar a quatro famílias que o coronavírus venceu. Ela trabalha na cidade de São Paulo, no estado com o maior número de mortes em todo o Brasil. Mas existe uma lista paralela, a de mortes sem causa confirmada. O Fantástico fez um levantamento nacional. Só as secretarias de saúde do Paraná, do Mato Grosso e de São Paulo não responderam. Na noite de ontem, o total de mortes ainda investigadas era de 199. Ou seja, 199 pessoas morreram e o resultado dos exames para a Covid-19, feitos em cada uma delas, não tinha sido divulgado. O estado com mais casos assim é Minas Gerais, 64. A Secretaria de Saúde diz que não há problema no fluxo de informação e que o número de óbitos em investigação é alto em função dos critérios adotados nos laboratórios. É nessa defasagem que surgiu uma dor, dentro da dor de quem não pode se despedir de uma pessoa que morreu. E se a distância foi à toa? E se o morto não tinha o coronavírus? No estado de São Paulo, foi criado um mutirão para zerar a fila de exames, que estão com o resultado pendente, através de vários laboratórios, como explica o coordenador dessa força-tarefa. Essa plataforma inclui 10 laboratórios públicos e também um grande número de laboratórios privados, que vão executar os exames que estão armazenados, que são em torno de 16 mil. O objetivo é que os resultados estejam disponíveis no prazo máximo de 24 a 48 horas. Essa semana, saiu o resultado de 201 mortes só de pacientes na rede pública, que até quarta-feira estavam sem resposta. 32 foram por causa da doença, 132 não. E 37 amostras estavam inadequadas para o teste. 37 famílias vão ficar sem saber. Eu vou conversar agora com o Cristiano, ele é filho do Gelsimar, de 44 anos. Gelsimar era motorista de aplicativo, faleceu há duas semanas. O resultado dos exames chegou hoje. O resultado foi positivo, né, com a Covid-19. Agora que vocês sabem desse resultado, alivia de alguma maneira, muda alguma coisa, é um conforto, pelo menos tem uma resposta. É, porque assim, pra mim estava sendo tudo muito injusto comigo, né. Não foi vir em seu pai pela última vez. Coisa muito pesada. Muitos brasileiros estão colaborando para essa crise não aumentar. Estão em casa, isolados. Essa semana, todas as entrevistas que eu fiz, eu fiz aqui de casa, não saí. Aí vem essa situação agora. Mortes que aconteceram uma, duas semanas atrás, se somam à lista de mortos. Isso altera os dados oficiais. Especialistas temem que algumas pessoas fiquem com a impressão de que o isolamento não funcionou, o que não é verdade. Não podemos relaxar de forma alguma essas medidas que temos que manter agora, nesse momento. Manter e ampliar. O isolamento social na região metropolitana, no litoral, ele foi muito mais efetivo do que o isolamento do interior. Quer dizer, muitos desses municípios acreditam que ainda não têm casos confirmados. Na realidade, não é que eles não têm casos confirmados. Na realidade, é porque os exames ainda não foram feitos. Era o Cristiano quem levava o pai aos postos de saúde. Mesmo antes de sair o resultado, ele já tinha se isolado. Eu estou praticamente com um dia sem contato físico com meus filhos, né? Dá para ir para a minha casa para pôr eles em risco, né? Aí eu repitei morar com meu irmão. Se eu pegar o vírus, eu posso sobreviver ou como eu não posso sobreviver? E se eu não sobreviver, como é que vai ficar nosso familiar? Filhos, esposa, mãe, pai, como é que eles vão ficar?